E aí seus Joe, eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje vai ser um tutorialzinho rápido para vocês, estou aqui no espaço aqui do loteamento e o vídeo é simples, eu vou ensinar ou para você que tem a sua pop aí e está com dúvida de colocar aquela led azul no painel, que é aquela led que tipo acende ele, entendeu? Aqui ela vai estar na reserva, vou até ligar ela para vocês aqui, essa luz que acende aqui dentro e ainda agora está de dia, até a moto está na reserva e eu vou fazer rapidão aqui para vocês, uma maneira fácil de colocar a luz ali, que é uma led, que é até essa led aqui, vou mostrar para vocês, essa pequenininha aqui, uma led simples, eu tirei lá da outra moto que eu tinha, da YBR, antes de vender ela, né? É uma led azul simples, não é aquela, não repara minha unha não que está suja, viu? Que eu estou trabalhando na oficina de moto agora e eu vou fazer rapidão para vocês da maneira mais simples e fácil, mas antes eu peço para você que não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like no vídeo, porque você se inscrevendo e deixando o like, você não perde nenhum vídeo aqui no canal e vamos mexer rapidão aqui, que é coisa mais simples, vocês vão até falar, nossa, eu ia desmontar tudo porque essa frente dela aqui, ela sai, quer ver? Eu vou tirar com a mão só para vocês verem é só você empurrar para baixo, empurrou uma, já até saiu, sem força, ainda ficou esse negocinho aqui que lá em casa lá eu estava, pode pôr no chão que está envelopado, essa travinha aqui ficou parada aqui mas não quebrou não, para quem não sabe a luz dela, a luz dela daqui, vai ser essa daqui vamos ver, vou ter que ligar a moto, você vai ter que provavelmente ligar a sua moto só para você ver qual luz que é aqui tem a luz da seta, que é a luz que indica a reserva, que está na reserva essa luz aqui do neutro, essa é da bateria, tem que ter a luz da bateria ela vai ser aquela dali, achei qual que é, vamos enfiar a mão aqui por baixo, está vendo lá vocês viram lá, por onde não vai tirar, por baixo, enfiei a mão aqui, vamos tirar bom, dá para ver daqui, essa já é do neutro, aí bem aqui tem a do painel vamos tirar, vocês devem estar perguntando, o que esse cara está fazendo tutorial aqui nesse lugar é porque aqui tem mais silêncio, lá em casa também não dá para mim fazer essas coisas é meio complicado, vou enfiar a mão aqui por baixo, vou arrancar ela pronto, consegui tirar, ela é essa que fica nessa posição aqui já até tirei ela ali, eu tive que usar a chave para ficar empurrando ela assim aí você fala assim para mim, ah mas tem que fazer tudo isso aí, mas é só isso porque se você for querer tirar mesmo, vai ter que desmontar tudo aqui, entendeu você vai ter que desmontar aqui, tirar o farol eu estou fazendo dessa maneira fácil, entendeu, quem sabe ajuda ela está solta lá já, aquela aqui, está solta, aí para tirar ela, você só empurra para cá tira a lâmpada e já era, vamos tirar aqui rapidão coloca a de LED, aquela de LED pequenininha tem que ter a mão meia pequena, se você tiver a mão meia grande, você não tira não já era, vamos pôr a de LED agora, essa daqui eu vou guardar ela a de LED já está aqui, ver as posições certinhas, tudo certo vamos ligar a moto para ver se está pegando olha que tranquilidade aqui, cara, olha que tranquilidade aqui para fazer um vídeo desse olha lá, acendeu moleque zero agora vamos colocá-la no lugar, acho que para colocar é mais rápido, não tem segredo não então fica assim, a luz do painel é aqui, dessa posição aqui da pop da pop 110 agora é a hora do esforço, enviar o braço aqui por baixo olhar a meia aqui, usar esse outro dedo aqui da mão e colocar prontinho eu empurrado, coloquei a chave aqui mesmo só vai quebrar a chave, não quebra a chave não não tem dessa de quebrar a chave não agora eu vou ligar tá azul pai, vamos ver a noite né a noite vai ficar em estouro aí qualquer dúvida não tem dúvida é igual eu falei, enfia o braço ali por baixo vai ficar vermelho o seu braço esse aqui não foi ali, porque esse aqui eu machuquei em outro lugar e o braço aqui de baixo puxa aqui ó tem que ter uma mão pequena assim né e puxa ela ali primeiro eu arranquei com a chave né arranquei com a chave aqui e fui empurrando para baixo até ela sair mas não quebra nada não, a outra lança até não quebrou mas se você gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal esse é um videozinho, um tutorialzinho rápido né porque eu tenho que postar tutorial aqui no canal porque é eu postar e dá bom né mas espero que vocês tenham gostado deixa o seu like e fui tchau tchau e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma